Música Que sou nenhuma tua sem Me dói imaginar Você deixando outra mão Música Já sabia Mesmo antes de te perguntar Que já me traía Sua amiga veio me falar Não acreditei Disse calma com a boca Quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei Era o passado, eu te amo Eu escutei Me dói imaginar Você deixando outra boca Ficando quase louca Na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você deixando outra boca Ficando quase louca Na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ai querido Você achou que eu ia sofrer Logo eu Marília Damares Não acreditei Não acreditei Disse calma com a boca Quero separar pra quê Mas no fundo eu sei Era o passado, eu te amo Que eu escutei Me dói imaginar Me dói imaginar Você deixando outra boca Ficando quase louca Na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama Me ama nada Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Boa noite, gente! Arrasou!